Olha, rapaziada, a gente tá tendo um período de 10 dias sem jogo do Atlético. E nesses 10 dias, obviamente, a gente vai ter momentos onde os jogadores vão a campo. Eu espero que com treinos da melhor qualidade possível, porque o Atlético, ele realmente precisa melhorar em vários aspectos. Mas vai ter alguns momentos, vão ter alguns momentos, que o Paulo Turra, junto com sua comissão, junto com seu staff, eles vão estar sentados numa sala, se reunindo e conversando sobre a sequência do Atlético na temporada. É óbvio que isso vai acontecer. E eu espero que em uma dessas reuniões, alguém levante a mão e pergunte assim pro Turra, pergunte assim pro Filipão. Não tá na hora da gente utilizar melhor Terence e Vitor Bueno, não, rapaziada? Será que a gente vai continuar com dois dos nossos melhores jogadores, tecnicamente, do elenco? Jogadores decisivos, jogadores que contribuem claramente pro Atlético ser uma equipe mais ofensiva, pro Atlético ser uma equipe mais propositiva, pro Atlético ser uma equipe mais assertiva. A gente vai deixar eles mofando no banco mesmo? É essa a nossa intenção? Porque eu sei que essa comissão técnica, ela não se dá bem com meias. Essa comissão técnica quase acabou com o Gustavo Scarpa, Rafael Veigas e a Rafael no Palmeiras. Só que, pô, isso não gera incômodo em ninguém lá dentro. Ninguém tá incomodado com a situação do Terence, ninguém tá incomodado com a situação do Vitor Bueno. Dois dos nossos principais jogadores nos primeiros meses do ano viraram peças descartáveis. É difícil de acreditar, velho. É difícil de acreditar. Eu trouxe alguns números pra gente entender esse sumiço de Terence, esse sumiço do Vitor Bueno, e pra gente debater, né, o que que dá pra ser feito com esses caras. Será que são jogadores que vão precisar deixar o Atlético mesmo pela pouca e pela mal utilização da comissão técnica? Vou pedir pra você deixar o like, rapaziada. O seu like é muito importante, rapaziada. Eu não peço de bobeirinha, não. Pra mim é um saco tá pedindo like aqui também, mas a plataforma, ela pede, gente. Então deixa o like, deixa um comentário, cara. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Comenta aí só, por favor. Sério, se você puder comentar bem, ótimo. Mas se você quiser comentar, qualquer merda, comenta. Se inscreve no canal. A gente tá tendo muita gente que vem ver o canal e ainda não é inscrito, então confere se você tá inscrito no canal. Mês passado, rapaziada, 104 mil pessoas, contas diferentes no YouTube assistindo ao canal. Pô, e a gente tem 21 mil inscritos. Pô, será que não dá pra bater uns 30 mil? Se você aí ajudar, já vai ser um passo. Então eu conto com você. E nessa barra aqui, a gente vai tá passando pra vocês os planos de mensalidade pra você entrar na nossa comunidade, no nosso grupo de WhatsApp com informações privilegiadas. Hoje teve informação de reforço lá, hein? De possível reforço, né? Então assim, tem três planos. Se você quiser ajudar mais, se você quiser ajudar menos. E tem o nosso código na KTO, a nossa patrocinadora Meister. Estamos em Data FIFA. A Data FIFA é uma boa oportunidade pra você botar um dinheirinho ali na KTO. Se divertir, obviamente, com responsabilidade. Mas lembra de utilizar o código 3 pontos pra ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. E a gente tá vendo uma série de casas de aposta aí totalmente duvidosas no cenário brasileiro, né? Fica tranquilo que a KTO é de total confiança. E se der um problema, vocês podem me chamar que eu resolvo. Eu me comprometo. Seguinte, vamos lá, rapaziada. Eu trouxe alguns números aqui pra gente entender o grau de desprezo em relação a Terence e Vitor Boa. Terence, nos últimos dez jogos, somando a minutagem de todos os jogos, o Terence disputou 371 minutos, tá? O Atlético jogou, no mínimo, no mínimo, 900 minutos. Ainda teve acréscimo. Dá pra botar que o Atlético jogou mil minutos. O Terence jogou 371. 37 minutos por jogo de média, tá? Um pouco mais de um terço do jogo de média. Não jogou, não entrou em campo em três jogos. Nesse período, não completou nenhum jogo. Parece que a gente não tá falando de um dos jogadores com mais participação em gol no clube desde que chegou, né? Ou um jogador com mais participação em gol no clube desde que chegou, né? Parece que a gente tá falando de um reserva qualquer. Se esses números fossem do Thiago Andrade, eu falaria, beleza. Se esses números fossem do Rômulo, eu falaria, beleza. Mas é do Terence. Aí vai vir o argumento. Ah, mas o Terence não tá jogando nada. Rapaziada, como é que vai jogar nada sem sequência? Tiraram o mais importante pra um jogador de futebol, que se chama sequência, gente. Christian teve sequência, tá rendendo. Canobro teve sequência, tá rendendo. O Fernando teve sequência, tá rendendo. O cara tem média de 37 minutos por jogo, não completa um jogo. E você quer que ele renda como? Assim, em alguns pontos, o Terence realmente poderia ter sido melhor. Mas, por exemplo, contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, a gente fez uma belíssima partida com o Terence começando o jogo. Então, assim, será que não falta oportunidade? Será que não falta sequência? E repito, parece que a gente tá falando de um atlético que é uma máquina. Parece que a gente tá falando de um atlético que é um time tão bom que o Terence é uma peça descartável. Que mundo é esse que o Paulo Turra vive? Que mundo é esse que o Filipão vive em descartar o Terence? Um cara que tem boa bola parada, um cara que finaliza bem, um cara que conecta bem o ataque, consegue melhorar o nosso sistema ofensivo, consegue fazer a gente ficar um pouco mais com a bola. Que mundo é esse que o Turra vive, cara? Então, assim, é difícil de entender. Ah, aí depois o pessoal fica puto quando eu falo que o cara tá insatisfeito. Tem como não tá insatisfeito com um cenário desse? Repetindo, o Terence que diz o início de temporada é ótimo, tá? Eu só quero deixar isso claro pra vocês. O Terence nessa temporada jogando pouquíssimo, se eu não me engano, são 13 participações em gol. Perde pro Pablo com 14, pro Vitor Roque em 15, mas jogando muito menos que esses caras. Que o Vitor Roque não, mas assim, jogando menos que o Pablo. Então, assim, é um absurdo essa subutilização em relação ao Terence. Não dá pra entender. Aí você vai ver os números do Vitor Bueno. São muito parecidos, cara. O Vitor Bueno, 315 minutos nos últimos 10 jogos, 31 minutos por jogo, não jogou dois jogos, não completou nenhum jogo. E o Vitor Bueno, que, cara, é um cara que quando entra, é fundamental. Qual foi o último grande recorte que a gente teve do Vitor Bueno? Talvez o jogo na Baixada contra o Botafogo na Copa do Brasil, que o Vitor Bueno participou dos três gols? Ou o jogo que ele começa contra o Grêmio, onde o Vitor Bueno dá assistência? Então, assim, é... Eu acho que são jogadores de níveis e dentro de uma hierarquia em posições diferentes. Eu acho que o Terence tá bem à frente do Vitor Bueno, mas o Vitor Bueno não deixa de ser uma peça importante. Só que, assim, contra o América, por exemplo, eu acho que contra o América é um recorte importante pra gente falar. Cara, não cabia Terence e Vitor Bueno em momento nenhum. Eu sei que o jogo era de muitas divididas e tal, mas, pô, a gente tava ganhando de 2x0 pra morrer a bola, pra tranquilizar mais o jogo, pra fazer o jogo acontecer, pra fazer o terceiro. A não utilização de Vitor Bueno e Terence é a simbolização da covardia do Paulo Turro. E da falta de capacidade e repertório desse treinador de utilizar duas peças importantíssimas pro clube e eles tão ali estocados no campo de reserva. O Thiago Andrade entra todo jogo. Eu não tenho problema, acho que o Thiago Andrade vem segurando bola e tal. O Gomorra, com certeza, tem uma minutagem de moqueança. Mas, assim, é... Esses caras, eles transformam o jogo do Atlético no jogo mais complexo. Esses caras transformam o jogo do Atlético no jogo mais difícil de se jogar, no jogo mais difícil de se competir. E parece que pro Paulo Turro, sempre que o jogo do Atlético fica mais difícil, ele não consegue acompanhar. Quando Terence entra em campo, você precisa ter mecanismos coletivos. Aí vai ficar exposto que o trabalho do Paulo Turro não tem. Quando Vitor Bueno entra em campo, a gente precisa ter mecanismos coletivos. O time vai se conectar mais, o time precisa se movimentar mais. E fica exposto que não tem. Então, assim, ter Terence e Vitor Bueno em campo, até mesmo o Fernandinho, é expor essa comissão técnica ao trabalho ruim que eles estão fazendo. difícil, gente. Difícil. Mas alguma maneira desses caras voltarem a serem utilizados precisa existir. Já falei. Linha de 4 defensiva. Faz uma linha de 4 com Canóbio, com Eric, com Fernandinho, ou Alex Santana, ou Hugo Moura, e Christian. Você vai ter uma linha de 4 que pode correr por esses caras. que vai trazer menos responsabilidade defensiva para esses caras. O mecanismo está aí. A Argentina foi campeã do mundo. Eu falo isso em quase todos os vídeos. Eu não sei mais o que dizer. Enquanto isso, Terence e Vitor Bueno vão ganhando poeira no banco. porque, assim, durante dois terços das partidas, a gente não tem esses caras em campo. Então, assim, são 60 minutos com uma escalação muito mais física, brutal, pouco criativa, e um terço com jogadores que podem, de alguma forma, fazer a diferença. Sorte. A nossa sorte nesse cenário como um todo é que o Christian vem crescendo, vem evoluindo, vem melhorando. Senão o problema seria ainda maior. O que é isso?